Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente vem trazer mais uma promoção da Gearbest, que é uma parceira dos canais. E hoje a gente vem trazer uma TV Box, um novo lançamento da Mecool, que é a KM8 Android TV Box. É uma TV Box certificada pela Google. Então já vê que tem muitas características de um bom equipamento. Com o processador Cortex A53 AmniLogic, 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento. E é uma quad-core, CPU quad-core. Pessoal, o preço normal dela é por volta de 70 dólares. E com a promoção, ela vai cair para 66 dólares e 99 centos. A TV Box com comando por voz e certificada pelo Google. Uma TV Box quad-core de 64 bits. O Android dela é o Android 8.0. Muito bom, né? O Android mais recente. Certificada pela Google. Aqui já tem uma tecla especial para você fazer procuras de filmes, de programas de TV, de música e etc. Outras coisas que você precisa, certo? São várias conexões aí. Ela atende pelo controle aí por voz. Procura por voz, né? Você pode no controle remoto mesmo fazer a sua procura por voz. É outra opção que está tendo aí mais recente. Você pode procurar aí seus filmes, seus programas de TV, seus musicais. O áudio dela, o Adobe Surround. Quer dizer, você vai ter um som de primeiríssima qualidade. Está aí já incluída com o Google Games. Você pode ter aí vários jogos aí através do Google, né? Ela foi certificada, então ali você diz TV, ou seja, filmes, programas de TV, música, tudo que o Google pode oferecer. E no YouTube você pode aí também estar vendo os vídeos em 4K. Ela vai passar aí para você os vídeos aí com a resolução de 3.840 por 2.160 com 300 frames. E você vai estar podendo assistir aí. Os acessórios que incluem essa TV Box da promoção é o Android TV Box, né? Com voz e comando, comando por voz. Vem o manual. O controle remoto que você pode aí falar diretamente, fazer a pesquisa diretamente através do microfone que tem no controle remoto. Vem uma antena, um cabo HDMI e o adaptador de energia. São que vem. Então a gente está deixando aí para você essa promoção aí da Gearbest que você tem que aproveitar. Como eu disse para você, aqui como eu sempre faço, na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando para você aí o link onde você é redirecionado, caso se interesse pela compra, para o canal que você puder fazer a compra aí do produto. A gente só pede, se você resolver comprar, use os nossos links, porque você vai estar ajudando aí ao canal Mania de TV, um box show de prêmios e o canal está ligado e ajudando que a gente possa estar sempre aí te oferecendo essas oportunidades de negócios aí da Gearbest, que é a parceira da gente aqui. Pessoal, se você gostou, se puder ainda para a gente dar uma força também, dê o seu joinha, o seu like, ajuda muito aqui no YouTube, certo? Um grande abraço a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Na medida do possível, eu vou estar respondendo aí para você. E caso demore um pouco, você pode também entrar em contato diretamente com o pessoal da Gearbest, que eles costumam ser muito rápidos para estar respondendo a vocês, certo? Mais uma vez, um grande abraço e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos aqui da Gearbest. E aí E aí E aí E aí E aí E aí